Bom dia a todas e todos. Hoje a gente tem a satisfação de receber o Marcos Bonança, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O Marcos fez a formação dele lá, graduação, mestrado, doutorado. Defendeu o doutorado em 2006. Ele foi fazer um pós-doc na Alemanha, depois voltou para o Brasil, ficou como professor há alguns anos na UFABC, na Federal do ABC, próximo a São Paulo, e desde 2013 que ele é professor da Unicamp. Então hoje ele vai falar para a gente sobre o custo energético mínimo para manipular um sistema fora do equilíbrio. Então, Marcos, obrigada por ter aceito o convite. Agora é com você. Obrigado, Carol. Eu queria agradecer o convite de vocês, do RON também, que intermediou as coisas, né? Falar que é um prazer estar aqui e falar para vocês um pouquinho do que eu venho fazendo, tá? E aproveito aqui já para agradecer as agências que têm, com muito afim, nessa situação difícil que a gente está passando, financiado o trabalho que a gente vem fazendo. Bom, eu me esforcei aqui para colocar as coisas do termo de uma maneira mais colóquio possível, né? Então vamos ver se eu tive um bom sucesso. No final vocês me dão um retorno, tá? Então, esse aqui é o tema que eu escolhi para falar para vocês, para conversar com vocês. E isso remete, acho que a gente, a questão fundadora da termodinâmica, que é a questão da eficiência, né? Então a gente comenta muito lá, em física básica, como que a termodinâmica é um dos exemplos em que o desenvolvimento tecnológico motivou muito desenvolvimento em ciência básica, né? Então a gente quer, há muito tempo, desenvolver dispositivos cada vez mais eficientes, né? E que custem para nós cada vez menos, mas que, por outro lado, forneçam para nós o máximo de energia possível, né? Então essa competição entre eficiência e potência fornecida por dispositivos, né? É uma questão de muito interesse tecnológico, mas que a gente consegue perceber que desperta muito desenvolvimento em ciência básica também. E aí não dá para não mencionar, acho que como a figura fundadora desse problema, o Carnot, que resolveu uma parte desse problema, né? Ou pelo menos mostrou para nós em que situações a gente pode, talvez, ter eficiência máxima, que são condições bastante idealizadas, mas não resolve o problema mais realista de a gente, por outro lado, ter potência fornecida, né? Então, como vocês sabem, o que o Carnot ensinou para a gente foi que se você realizar processos bastante lentos, eles vão ser... maximamente eficientes, né? Mas a gente, por outro lado, tem máquinas térmicas que vão dar uma potência, fornecer uma potência para nós muito pequena. Então é basicamente esse dilema aqui que eu quero discutir um pouco no seminário, né? Do ponto de vista mais moderno, para não ficar falando de máquinas térmicas, né? Esse problema de eficiência versus potência, eu poderia dar uma série de exemplos, mas ele se traduz aqui, por exemplo, aqui num problema bem atual, que é do processamento de informação em computadores quânticos realmente contemporâneos. Então essas máquinas, por exemplo, da D-Wave, que ficaram bastante famosas recentemente, elas fazem processamento de informação baseado nesse fenômeno de quantum annealing, ou nesse método que as pessoas chamam de quantum annealing, que eu não vou ter tempo de descrever aqui totalmente, mas essencialmente o que acontece aqui é que para a gente fazer o processamento nesses computadores quânticos, a gente precisa manipular uma rede de spins, né? e levar esse sistema de spins acoplados, spins efetivos, né? De um estado fundamental, de uma fase, para o estado fundamental de outra. Basicamente é isso que está resumido nesse termo quantum annealing. Então o que acontece muito aqui é que a gente tem que manipular uma cadeia de spins através de um ponto crítico quântico, né? a tempo finito, porque a gente quer que esse computador termine a computação que ele tem que fazer em tempo finito, e a gente quer gerar o mínimo de excitações. Então aqui a gente quer um processo eficiente em que a potência, que no caso é consumida, né? Porque toda vez que a gente faz essa manipulação a gente gasta uma certa quantidade de energia, né? Em que a potência consumida aqui seja mínima. Então a gente quer gerar o mínimo de excitações nesse processamento de informação. Então eu refiro vocês a esse review sobre quantum annealing, para quem quiser, para quem tiver mais interesse, mas o que vai importar para o seminário aqui é que um exemplo bastante contemporâneo para nós aqui, que são os primeiros computadores quânticos que estão de fato funcionando e fazendo processamento de informação atualmente, a gente tem esse dilema da eficiência versus potência presente. Lógico que a gente pode também colocar outras condições de contorno, né? A gente está vivendo uma época em que, de mudanças climáticas, a gente está sentindo isso na pele no começo desse ano, agora aqui com as chuvas. Então a gente pode colocar aqui a questão da eficiência de um ponto de vista até mais abrangente e tentar englobar a sustentabilidade, energias limpas, etc. Então, a minha intenção de comentar isso é dizer como essa questão da eficiência versus potência ou de buscar dispositivos cada vez mais eficientes, na minha opinião, tem um interesse bastante geral que transcende a ciência básica. Bom, então agora eu vou entrar mais na questão para nós aqui como físicos de ciência básica em relação a essa questão. E aí eu acho que não tem como começar de outra forma que não seja citando o ciclo de Carnot, né? Então o que o Carnot ensinou para nós sobre como alcançar eficiência máxima e aqui eu coloquei o pelo conhecido diagraminha pressão-volume quando a gente realiza o ciclo de Carnot num gás ideal, né? É que uma máquina que é um dispositivo, um sistema físico que tem que operar num ciclo, né? Então toda máquina subentende-se que a gente realiza um processo cíclico, né? Ela tem que ser uma sequência de etapas quase estáticas, né? E aqui que a gente encontra um problema bastante grande, né? Se a gente quer alcançar a eficiência máxima, a gente tem que realizar processos que são, que tem duração infinita. E na vida real isso não é possível. Então se a gente flexibilizar essa condição de duração infinita, se a gente, por exemplo, tomar um único processo aqui do ciclo de Carnot e realizar esse processo a tempo finito, isso já vai impactar na eficiência do ciclo como um todo, né? Então se a gente quer realmente discutir a questão da eficiência versus potência em condições realistas, né? Em que a gente realiza processos a tempo finito, é de muita importância a gente estudar como é que a gente alcança o custo mínimo, né? Para a realização de um único processo termodinâmico, já que o ciclo de operação de uma máquina é uma sequência de processos termodinâmicos, né? Então a questão que se coloca aqui na minha opinião é mesmo que a gente pense num único processo, né? Mesmo que a gente não faça um ciclo, né? Se a gente conseguir minimizar o custo energético que é a gente, como observador externo, tem que dar, né? Para aquele processo se realizar, né? Mesmo que a gente se concentre num único processo, isso vai levar a gente a criar ciclos mais eficientes e, portanto, dispositivos, né? Ou máquinas mais eficientes. Então essa aqui é a minha introdução para a gente se motivar, de certa forma, a discutir a minimização, né? Do custo que a gente como observador externo tem quando a gente manipula um sistema ao longo de um único processo termodinâmico, tá? Então, para discutir isso já com um pouquinho mais de detalhe, vamos pegar esse exemplo de livro-texto que é o gás ideal, né? Então, imagina que a gente quer comprimir aqui o gás ideal que está na presença de um certo banho térmico, né? Então a gente vai fazer uma compressão desse gás e aí a gente sabe lá do livro dos nossos cursos básicos, né? Que o custo mínimo, né? Como o Carnot ensinou a gente, é aquele quando a gente realiza essa compressão de maneira quase estática. Então, se eu realizar essa compressão de maneira muito lenta, né? O custo mínimo energético para fazer essa compressão é dado por essa integralzinha da pressão vezes a variação do volume e o resultado dessa integral dá para nós, nessas condições aqui, a diferença de energia livre de Helmholtz. Então, o mínimo, digamos, global, né? O custo mínimo global que a gente tem para realizar, por exemplo, um processo termodinâmico em condições aqui de contato com o reservatório térmico é, pela segunda lei da termodinâmica, a diferença de energia livre de Helmholtz, né? Então, no mínimo, se a gente conseguir realizar um processo de maneira muito lenta, né? A gente vai gastar essa quantidade de energia, né? Quantificada pela diferença de energia livre entre os estados de equilíbrio final e inicial. Já se a gente fizer o processo a tempo finito, a gente já intuitivamente pensa que a gente vai gastar mais do que ΔF, né? Então, eu posso definir aqui o que seria aquilo que eu vou gastar em excesso, né? Então, aqui eu estou chamando de trabalho em excesso essa diferença, né? Então, se eu trabalho em excesso vai ser zero se eu realizar o processo de maneira quase estática, mas vai ser diferente de zero se eu realizar a tempo finito, ou seja, fora do equilíbrio, né? E aí, grosso modo, esse excesso que eu vou ter que gastar é dado por uma generalização dessa integral que a gente faz lá nos cursos de física básica, né? Onde eu tenho que agora integrar uma certa potência que ainda lembra bastante essa integral que a gente faz no processo quase estático, né? Então, aqui a gente tem a pressão, mas não essa pressão que a gente obtém lá da equação de estado, né? Isso só vale para processos quase estáticos, a gente tem que conseguir formular aqui uma expressão para a pressão fora do equilíbrio, já que eu estou variando o volume, né? Há uma taxa que é finita, né? Então, o meu, eu vou ter que escolher uma forma de variar o volume, né? Como é que eu vou comprimir o volume do gás? Então, essa funçãozinha V de T é um protocolo de variação no caso aqui do volume que eu, como observador, como agente externo vou escolher fazer, né? E entra aqui, então, nessa potência que eu vou ter que integrar ao longo do tempo, né? Ao longo do intervalo de duração do processo que está dado aqui pela diferença dos instantes aqui TFTI entra aqui nessa potência a taxa com que eu vario o volume, né? Então, essa expressãozinha aqui vai ser importante a gente guardar ela em mente, né? De que o excesso de energia que a gente gasta, né? Quando a gente faz um processo a tempo finito é a integral de uma potência que tem essa forma aqui força termodinâmica multiplicada pela taxa de variação daquela daquele parâmetro de controle ou daquela variável de estado, né? Que a gente controla externamente, tá? Então, a gente quer essencialmente minimizar essa quantidade que aqui eu estou escrevendo, né? Para não ficar muito abstrato para o gás ideal em específico e isso já levanta várias questões, né? Se eu quero minimizar esse funcional aqui eu preciso saber responder as seguintes perguntas em quais regimes que eu consigo obter uma expressão analítica por exemplo para essa força termodinâmica no caso a pressão então se eu sou um físico teórico e eu quero fazer predições, né? Para que as pessoas testem no laboratório uma das tarefas que eu tenho que me colocar é de tentar na melhor dos mundos tentar obter uma expressão analítica para aquela força termodinâmica se eu tiver essa expressão isso já facilita em muito minimizar aquele funcional que me dá o custo energético ao longo do processo fora do equilíbrio depois que eu encontrar essa expressão analítica ainda eu posso me perguntar que métodos agora eu vou ter que utilizar para minimizar esse custo energético se ele tiver escrito matematicamente como um funcional como que eu vou poder, né? que métodos que eu vou poder utilizar para minimizar esse funcional depois uma vez que eu encontro esses métodos eu posso me perguntar o seguinte que tipo de intuição física eles me dão sobre a minimização eu consigo aprender desse funcional qual é a física dessa minimização porque nem sempre pode ser que a gente consiga resolver o problema de otimização completamente então será que pelo menos eu consigo da descrição matemática desse funcional intuir alguma coisa sobre a física dessa minimização será que eu consigo chegar próximo do que seria um processo ótimo, né? E depois como a partir dessa intuição física a gente desenvolve uma compreensão da física dos processos ótimos então essa é a motivação que eu queria deixar e aí eu dividi o seminário em três partes uma que vai acho que a parte mais técnica vai ser essa segunda parte mas eu vou tentar ser o mais fenomenológico possível aqui mas eu quero discutir com vocês exemplos de sistemas físicos onde a gente tem soluções exatas para esses processos ótimos depois eu vou discutir como é que em regimes próximos do equilíbrio a gente pode talvez conseguir formular esse custo energético de maneira geral ou seja independente do sistema e depois tentar fazer um sumário sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe lógico que esse vai depender do meu recorte aqui o que eu recortei como o que se sabe e o que não se sabe sobre a física dos processos ótimos então esse é o plano então começando então aqui com a primeira parte que exemplos a gente tem onde a gente pode talvez resolver essa questão do custo energético de maneira exata e que seria ao mesmo tempo paradigmáticos de forma que a gente conseguisse tentar extrapolar os resultados que a gente obtém nesse sistema simples para outros sistemas então na física de processos fora do equilíbrio eu acho que o sistema mais paradigmático e mais simples que existe onde a gente conhece muita coisa é o movimento browniano e aqui eu tentei dar algumas referências mas não dá para esgotar existem muitas de quantos experimentos as pessoas já conseguem fazer hoje em dia aprisionando partículas coloidais ou nanopartículas de vidro e tratando esse sistema de partícula browniana aprisionada por por pinças óticas por exemplo como um sistema protótipo para se estudar máquinas térmicas microscópicas ou então esse próprio programa de otimização que eu levantei para vocês então aqui os experimentos já são muito bem estabelecidos eles aprisionam partículas aqui de alguns microns com feixes de laser essa partícula de vidro é a nossa partícula browniana e com feixes de laser no infravermelho muito focalizados eles conseguem reproduzir armadilhas ou energias potenciais que confinam essa partícula browniana por exemplo em potenciais harmônicos ou quase harmônicos de maneira que variando a intensidade do laser a potência do laser a gente consegue variar por exemplo a constante da mola do potencial esse tipo de sistema físico tem sido utilizado em uma série de experimentos muito interessantes sobre máquinas térmicas de tamanho microscópico e esse sistema físico é muito bem modelado por essa equação de Langevin do movimento browniano bastante simples em que a gente tem aqui o ruído branco gaussiano o potencial harmônico a força elástica aqui onde eu vou chamar de λ a constante da mola esse vai ser o parâmetro de controle que a gente vai variar ao contrário do volume no gás ideal então aqui a gente vai variar a constante da mola por exemplo abrir e fechar o potencial harmônico e no regime que as pessoas chamam de superamortecido onde praticamente a inércia não tem muito papel essa equação se simplifica ainda mais para uma equação de primeira ordem como vocês estão vendo aqui então nesse regime as coisas ficam ainda mais fáceis de serem resolvidas analiticamente quando a constante da mola varia no tempo e o que a gente pode definir como energia interna desse problema de movimento browniano com uma constante de mola variável é praticamente a energia potencial aqui como a inércia não desempenha papel nenhum a energia potencial aqui no caso elástica é que é a nossa energia interna estocástica então aqui eu vou mencionar brevemente que existe toda uma área de pesquisa inclusive já com esse livro texto que as pessoas chamam de termodinâmica estocástica que transporta tudo que a gente conhece da termodinâmica macroscópica para sistemas microscópicos então aqui enquanto eu não tomo uma média sobre várias realizações essa posição da partícula browniana é algo que flutua no tempo então eu tenho uma energia potencial que também flutua no tempo portanto é estocástica mas eu posso definir aqui o que a gente chama de uma primeira lei da termodinâmica no caso estocástica em que a gente tem a variação da energia potencial dado pela variação do estado da partícula browniana variação da posição e uma outra variação devido ao parâmetro de controle e é essa que a gente identifica como trabalho eu não quero entrar em todos os detalhes sobre a termodinâmica estocástica mas só aqui dizer para vocês que é possível a gente olhar para sistemas microscópicos e fazer uma analogia do que a gente aprende na termodinâmica estocástica com o que a gente observa nesses sistemas microscópicos e ter formulações por exemplo da primeira lei a nível de trajetórias realizadas pelo movimento browniano enfim por analogia com a termodinâmica macroscópica a variação da energia potencial que é a única energia relevante nesse regime superamortecido a variação dessa energia potencial devido a variação da constante da mola é o que a gente vai chamar de trabalho o análogo do trabalho que a gente faz no gás ideal quando a gente varia o volume e aí a gente pode construir o funcional do trabalho termodinâmico realizado de novo como a integral de uma potência em analogia ao que a gente fez lá para o gás ideal onde aqui aparece como a força termodinâmica a média sobre várias realizações dessa derivada da energia potencial elástica em relação à constante da mola então essa essa daqui é a força termodinâmica que está fazendo às vezes da pressão lá no gás ideal e ela é um funcional tanto da trajetória do movimento browniano quanto da variação da constante da mola que a gente escolhe então aqui a gente tem de novo esse funcional que eu já tinha mencionado antes para vocês que quantifica a energia que a gente vai gastar se a gente quiser variar que a constante da mola nesse regime superamortecido e o que se sabe é que esse funcional é possível da gente atacar o problema da minimização dele usando o cálculo varacional isso foi feito nessa referência e você encontra uma solução analítica então aqui está o protocolo ótimo e essa constantezinha alfa não se preocupem aqui com as unidades mas é melhor eu mostrar para vocês aqui os gráficos desse protocolo ótimo então aqui eu estou mostrando para vocês o gráfico desse protocolo ótimo então lambda estrela é o protocolo que minimiza o custo energético quando a gente escolhe condições de contorno valores iniciais e finais para a constante da mola e varia a constante da mola desse valor inicial até o valor final num certo intervalo de tempo e repara como tem coisas aqui surpreendentes nesse protocolo ótimo que a gente aparentemente num primeiro momento julga contra intuitivos o protocolo ótimo ele tem saltos então ele é algo bastante violento então a gente está eu não sei vocês mas eu pelo menos sempre tive muito enviesado por essa questão dos processos quase estáticos de que se eu quero diminuir o custo energético eu vou fazer processos suaves e você vê que o protocolo ótimo aqui é algo bastante não suave então a gente tem saltos aqui no início e no final do processo aqui aumentando um pouquinho mais a figura para vocês verem melhor a gente tem dois grupos de processos esse grupo que está aqui mais embaixo esse grupo maior então a diferença de um grupo para o outro é a variação que a gente fez na constante da mola então esse grupo aqui mais embaixo a gente dobrou ele está nessa primeira parte aqui da legenda a gente dobrou a constante da mola no grupo aqui de cima a gente fez o valor final ser cinco vezes o valor inicial e aí a gente vê que quando a gente varia mais a constante da mola os saltos podem ser mais violentos mas eles dependem também de quão rápido a gente varia então por exemplo aqui nesse grupo aqui de baixo por exemplo esse processo em que o salto aqui é maior corresponde a um processo mais rápido na medida que eu diminuo faço a duração do processo ser maior eu passo para essa curva aqui tracejada verde onde o salto foi praticamente para zero a curva vermelha aqui é um caso intermediário então se eu faço a variação da constante da mola de maneira rápida a estratégia para otimizar o custo energético envolve a gente dar saltos aqui no começo e no final do processo e se a gente incluir agora inércia se a gente tiver no regime subamortecido aí a coisa fica mais não intuitiva além de saltos aparecem picos também então a estratégia de otimização é que você tem além de realizar saltos aqui no início e no fim antes deles você ainda vai dar vai realizar um impulso aqui no seu protocolo ótimo apesar da gente estar discutindo aqui o movimento browniano que eu acho que é o sistema mais simples que a gente conhece que a gente consegue tratar fora do equilíbrio já esse problema de otimização com a gente levando em conta a inércia do movimento browniano exige uma solução numérica então a gente veja a gente já está aqui no sistema mais simples talvez que a gente possa imaginar e a gente já precisa de soluções a gente já encontra soluções numéricas a gente não é capaz de encontrar resultados analíticos ao contrário aqui do caso superamortecido em que o resultado é analítico aqui já no regime subamortecido a solução já não é analítica então isso já dá uma dica da dificuldade que a gente vai encontrar em sistemas mais complexos bom se tomando o gancho nisso que eu acabei de falar se a gente ainda por cima introduzir não linearidades ou seja se o potencial não for harmônico isso já vai introduzir dificuldades adicionais apesar disso existe uma literatura bastante extensa em métodos numéricos de otimização desse problema envolvendo o movimento browniano então existem métodos que usam Monte Carlo Machine Learning uma série de métodos numéricos que você pode aplicar para encontrar os processos ótimos mas a questão que eu coloco para vocês é tudo bem a gente pode lançar mão de métodos numéricos que envolvem a gente põe lá algoritmos genéticos que começam a gerar várias gerações de candidatos a processos ótimos e a gente faz essa seleção natural dos candidatos a processos ótimos enfim a gente faz uma procura com métodos numéricos a gente consegue fazer procuras extensas por funções que sejam candidatos a processos ótimos e a gente muitas vezes encontra os processos ótimos no final mas isso é um método de otimização praticamente por exaustão que não fornece na minha opinião uma compreensão da física dos processos ótimos então a gente tem um funcional bastante cru que a gente quer otimizar e a gente usa esses métodos numéricos que são bastante sofisticados mesmo eles muitas vezes fornecem para nós o processo ótimo e como vocês podem ver o processo ótimo pode ser bastante complicado e às vezes difícil de implementar na prática então eu não ter nenhuma noção da física dos processos ótimos não é muito legal porque eu precisaria saber como me aproximar daquele processo ótimo como criar processos quase ótimos se o processo ótimo não for tão fácil de se implementar então minha crítica em relação a esses métodos numéricos para a gente encontrar os processos ótimos é que a gente tudo bem consegue muitas vezes encontrar uma solução para o problema mas ela não diz para nós porque é que aquele processo com aquelas características de fato minimiza o custo energético a gente não tem um ganho intuitivo sobre a maneira de minimizar o custo energético e aí se a gente sair do movimento browniano e começar a querer transportar isso para sistemas mais complexos transportar esse problema para sistemas macroscópicos por exemplo no caso do método de quantum annealing que a gente tem no processamento de informação nos computadores quânticos a gente tem coisa de 100 200 spins envolvidos ali então se a gente quer sair dos exemplos simples para sistemas mais complexos isso também envolve uma dificuldade bastante grande para usar esses métodos numéricos então a gente tem que abordar esses sistemas caso a caso a gente não tem uma maneira geral para abordar o problema e isso também é algo que para mim pelo menos do ponto de vista teórico é um pouco insatisfatório a questão pelo menos que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que seria muito desejável que a gente tivesse de fato uma teoria que diz para nós como formular esse problema em geral seja um sistema simples seja um sistema complexo de muitos corpos então com isso eu vou passar aqui para a segunda parte do seminário que basicamente a gente vai dar um passo atrás e falar bom se eu quiser então fazer um tratamento bastante geral que englobe desde do movimento browniano onde eu vario a constante da mola do potencial harmônico até sistemas de muitos corpos talvez eu tenha que me restringir a regimes fora do equilíbrio que não são regimes quaisquer então acho que o que é mais natural da gente começar a fazer é começar por aqueles regimes que a gente chama de próximos do equilíbrio então a pergunta aqui seria se eu quiser desenvolver uma descrição geral então se eu quiser encontrar uma descrição matemática uma expressão matemática por custo energético ao longo de um processo fora do equilíbrio que seja independente do sistema de interesse será que eu consigo fazer isso para qualquer sistema desculpa para qualquer regime fora do equilíbrio ou se eu tiver que me restringir quais seriam os regimes fora do equilíbrio em que eu consigo fazer isso então seja seja ele o sistema uma partícula browniana seja ele um sistema de muitos corpos onde é que eu consigo fazer essa descrição geral do custo energético ao longo de um processo fora do equilíbrio então para eu poder introduzir para vocês o que são regimes próximos do equilíbrio eu vou usar de novo o exemplo aqui da compressão do gás ideal então que categorias de processos próximos do equilíbrio a gente tem e eu vou tentar fazer isso aqui com calma já que aqui a gente está saindo da termodinâmica macroscópica que a gente conhece que está restrita aos processos quase estáticos então uma das coisas que a gente pode pensar já de cara é que se a gente fizer a compressão aqui de maneira lenta não de duração infinita mas ainda assim lenta eu vou estar próximo eu vou estar no regime próximo do equilíbrio então essa é uma intuição que a gente tem pelo fato de que os processos quase estáticos são aqueles que fazem com que o estado termodinâmico esteja a todo momento seja um estado de equilíbrio então eu tenho aqui o volume que vai variar no tempo eu começo com um certo volume v0 e quero variar o volume até o volume v1 então aqui eu tenho delta v descreve para mim a variação do volume que no caso da compressão vai ser negativo e a maneira como eu vou fazer essa compressão está aqui codificada nessa funçãozinha gt que tem essas condições de contorno já que no instante no início do processo o volume é igual a v0 e ao final do processo ou seja quando eu tenho um instante t igual a tal então tal aqui é a duração do processo eu quero que o volume seja igual a v1 então essa funçãozinha g que eu escolho para realizar a compressão do gás ela tem essas condições de contorno eu vou fazer uma compressão lenta não quase estática mas lenta e aí se a gente tiver que grosso modo nomear parâmetros do sistema e do processo que quantificam para nós o quão lento vai ser esse processo eu diria não sei vocês mas minha proposta é que esse é o parâmetro que quantifica quão lento o processo seria grosso modo então se a gente tem aqui o tempo de relaxação ou seja quanto tempo demora para o gás voltar para o equilíbrio uma vez que a gente tira ele do equilíbrio se a gente tomar a razão do tempo de relaxação pela duração do processo e isso for uma quantidade pequena ou seja se a duração do processo for muito maior que o tempo de relaxação a gente está grosso modo realizando uma compressão lenta e a gente espera que nessas condições o custo energético que é quantificado aqui pelo trabalho termodinâmico realizado vai ser próximo daquilo que a gente realiza no regime quase estático então essa é a intuição que eu quero passar para vocês sobre uma compressão lenta então processos lentos seriam aqueles que satisfazem essa condição aqui e aí independente de ser o gás ideal ou um sistema magnético ou a partícula browniana eu sempre eu posso ir atrás de definir o tempo de relaxação para cada um desses sistemas mas uma vez definido esse tempo de relaxação se eu tomar essa razão e o processo que eu realizar obedecer essa condição eu espero que o custo energético seja próximo do custo que eu tenho num processo quase estático e então eu estou num regime próximo do equilíbrio qual é outra maneira que a gente pode variar o volume e ainda assim estar próximo do equilíbrio essa aqui talvez já não seja tão intuitiva mas eu vou argumentar com vocês a respeito dela eu posso realizar uma compressão rápida onde a duração do processo ela é próxima ao tempo de relaxação isso a princípio tiraria o sistema bastante do equilíbrio mas eu argumento com vocês que eu posso ficar ainda assim próximo do equilíbrio se a variação que eu causar no volume for pequena o suficiente ou seja se a variação no volume que eu vou causar aqui comparado com o volume inicial por exemplo é uma quantidade pequena então essa é outra situação em que eu posso ficar próximo do equilíbrio eu estou fazendo uma variação rápida da ordem do tempo de relaxação por exemplo mas se a variação do volume for pequena ou seja se a amplitude da variação e não a velocidade a velocidade aqui da variação é rápida mas se a amplitude de variação for pequena eu também espero ficar no regime próximo do equilíbrio eu também espero que o custo energético seja próximo do custo ao longo de um processo quase estável tá então resumindo isso tudo num diagrama então se eu chamar de lambda a variável de estado ou parâmetro que eu tenho de controle sobre o sistema seja ele qual for pode ser o campo magnético no sistema magnético pode ser o volume no gás ideal pode ser a constante da mola num movimento browniano eu posso fazer esse diagrama aqui onde eu tenho no eixo vertical a variação relativa desse parâmetro de controle e no eixo horizontal eu tenho a razão entre o tempo de relaxação e a duração do processo e aí eu tenho essas duas faixas aqui que caracterizam os regimes próximos do equilíbrio então aqui nessa faixa eu teria processos que seriam os processos lentos onde eu posso variar o parâmetro de controle de maneira arbitrária e aqui eu tenho os processos rápidos mais fracos onde eu posso variar o parâmetro de controle de maneira arbitrariamente rápida mas eu me restrinjo a variações pequenas do parâmetro de controle então eu vou discutir agora esses dois regimes e aqui nessa região a gente estaria um regime arbitrariamente fora do equilíbrio então se eu tenho um sistema qualquer então veja que o objetivo aqui é discutir uma formulação geral para o custo energético agora que seja independente do sistema de interesse se eu tenho um sistema então de interesse e a variável o parâmetro de controle que eu tenho para realizar o processo termodinâmico eu vou chamar de lambda se esse sistema está em contato constante com o reservatório térmico a temperatura T o trabalho então que é quem quantifica o custo energético é a integral de uma certa potência que a gente já encontrou lá no gás ideal ou no movimento browniano e essa potência sempre compreende aqui a taxa com que eu vario o parâmetro de controle e uma força generalizada que depende da maneira como eu vario o parâmetro de controle essa força generalizada grosso modo ela é uma derivada da Hamiltoniana ou do Hamiltoniano no caso quântico que descreve esse sistema de interesse não vou entrar em detalhes porque a gente quer tratar qualquer que seja o sistema então o importante aqui é que a força generalizada ela está ligada com o Hamiltoniano como que esse Hamiltoniano depende desse parâmetro de controle então esse é o é o nosso funcional como ponto de partida e aí a questão é como é que eu escrevo então uma expressão para esse para essa força generalizada qualquer que seja o sistema de interesse então eu vou propor aqui para que a gente faça isso nos regimes próximos do equilíbrio e aí em regimes próximos do equilíbrio a gente consegue fazer argumentações bastante fenomenológicas sobre como deve ser a expressão para essa força generalizada então uma das coisas que um dos regimes que caracteriza os regimes próximos do equilíbrio uma das condições melhor dizendo que caracteriza regimes próximos do equilíbrio é a gente está no regime linear então o regime linear significa que essa força generalizada ou o desvio dela em relação ao seu valor de equilíbrio depende linearmente da variação que eu estou impondo no parâmetro de controle então vejam que o que eu estou escrevendo aqui como sendo um desvio do valor da força generalizada no equilíbrio é algo que do lado direito aqui é a dependência linear mais geral que eu posso escrever que é a dependência linear através de uma convolução então eu tenho dependências lineares mais simples por exemplo eu poderia fazer com que a dependência linear fosse além de proporcional aqui a variação que eu estou colocando ela fosse também local ou seja em vez de eu ter uma convolução com a função que eu escolhi para variar o parâmetro de controle a relação linear poderia depender do parâmetro de controle exatamente no instante em que eu estou avaliando a força generalizada então repara que o que essa convolução está fazendo é colocar aqui possíveis efeitos de memória que a gente pode ter e aí eu apelo principalmente para os estudantes para aquilo que a gente aprende lá no oscilador amortecido forçado que quando a gente coloca uma força externa no oscilador amortecido a gente também pode escrever a solução do oscilador como um transiente mas um termo que tem muito essa cara que é uma convolução entre aquilo que a gente chama da função resposta daquele sistema linear que no caso é o oscilador amortecido e a força externa então essa quantidade aqui que faz a convolução com a variação que eu estou impondo no meu sistema de interesse é aquela função que diz como é que o sistema responde por exemplo quando eu causo uma perturbação impulsiva então se eu dou simplesmente uma perturbação impulsiva no meu sistema de interesse ele responde de acordo com uma função e essa função eu estou chamando aqui de FI então para um sistema em contato com um reservatório térmico do ponto de vista fenomenológico que a gente espera é que essa função resposta ela decaia num intervalo de tempo que grosso modo é o tempo de relaxação então essa é uma argumentação bastante fenomenológica de que sistemas em contato com o reservatório térmico eles vão relaxar para o equilíbrio e portanto essa relaxação está codificada nessa função resposta os detalhes dela podem variar bastante mas o que a gente espera de maneira fenomenológica é que essa função decaia em intervalo de tempo tal é e aí aqui a coisa vai ficar um pouquinho técnica o que é interessante é que se a gente fizer uma manipulação matemática que é basicamente integrar por partes essa convolução a gente chega nessa expressão que eu estou mostrando para vocês onde agora eu tenho uma outra função que eu vou chamar de Psi que está ligada com a função resposta dessa maneira mas o que eu quero mostrar para vocês é que existem dois termos aqui que dependem de maneira paramétrica da maneira como eu vario o parâmetro de controle e se a gente colocar esses dois termos aqui no funcional que a gente tem que descreve o trabalho como a gente tem uma variação paramétrica no parâmetro de controle essa integral aqui vai ser uma integral que não vai depender do processo então vocês vejam que interessante aqueles dois termos eles dão para nós como resultado algo que é uma função calculada no ponto inicial e final que a gente pode mostrar que para variações pequenas no parâmetro de controle de fato se reduz a diferença de energia livre de Helmholtz então a conclusão é que aquela expressão no regime linear para essa força generalizada ela pode ser desmembrada numa contribuição quase estática ou seja que gera o custo energético num processo quase estático e o restante eu posso chamar da contribuição a tempo finito do processo e aí isso vai levar a gente a desmembrar o trabalho mesmo num processo fora do equilíbrio como sendo a contribuição quase estática ou seja a contribuição quase estática ela está sempre escondida aqui basta a gente revelar que ela está ali esse é o procedimento grosso modo e o restante a gente pode chamar do excesso do custo energético tá bom agora eu vou colocar outras aproximações em cima do que a gente já discutiu e agora a gente vai se restringir a processos lentos então imagina que eu realizo uma variação do meu parâmetro de controle e essa variação é suficientemente lenta e suave de maneira que quando comparado aqui ao tempo de relaxação que é basicamente a escala de tempo em que aquela função psi lembra que ela está relacionada com a função resposta que é basicamente a escala ao intervalo de tempo que essa função resposta essa função relaxação dura essa função essa maneira que eu escolhi para variar o parâmetro de controle que a gente encontra no regime linear com essa expressão se o processo for lento o suficiente então nessa convolução que a gente tem lá que descreve a contribuição realmente a tempo finito da força generalizada a gente pode dizer praticamente que se o processo é lento essa integral só é relevante nesse intervalo de tempo que é o tempo de relaxação depois essa integral vai ser zero e aí se o processo é suave o suficiente se ele é suficientemente lento é como se essa variação que eu causo aqui fosse irrelevante ou seja como se a derivada nesse intervalo de tempo que é quantificado pelo tempo de relaxação fosse constante e a gente pudesse tirar essa derivada da integral e estender o limite de integração aqui para infinito então essa aproximação que eu não quero entrar nos detalhes se ela é muito bem controlada ou não mas ela é basicamente uma aproximação que tem a ver com escalas de tempo se a taxa com que eu vario o processo ela é muito maior do que o inverso aqui do tempo de relaxação então eu posso tirar essa derivada eu posso negligenciar esses efeitos de memória e tirar essa derivada da integral e essa contribuição que é a contribuição a tempo finito da força estática se simplifica dessa forma que vocês estão vendo aqui onde aqui eu acabo definindo para vocês agora de uma maneira formal como calcular o tempo de relaxação ele é basicamente a integral dessa função psique de novo está ligada com a função resposta então nessa aproximação aqui onde a gente faz uma argumentação em relação a escalas de tempo de que o processo é lento o suficiente essa contribuição a tempo finito tem essa expressão aqui bem simples e aí o excesso de energia que a gente tem que realizar então que a gente tem que gastar tem essa expressão aqui como funcional bastante simplificada então aqui eu mostrei para vocês como é que a gente pode então construir o funcional para um processo qualquer e para um sistema qualquer que está em contato com o reservatório térmico e vocês veem que as quantidades centrais aqui do ponto de vista fenomenológico são essas duas o tempo de relaxação e a amplitude aqui dessa função psique eu já vou dizer para vocês daqui a pouco como a gente pode calcular e isso lógico está restrito ao regime linear então para variações pequenas do meu parâmetro de controle então eu consegui escrever um funcional para uma região bastante restrita de fenômenos fora do equilíbrio que é aquela em que a variação é pequena e os processos são lentos então como estender isso para os outros regimes próximos do equilíbrio então se eu causar agora uma variação não pequena mais finita do meu parâmetro de controle eu ainda vou argumentar com vocês posso aplicar aquele resultado eu posso quebrar o meu processo que vai ser um processo lento em várias etapas e aí o trabalho vai ser a soma do trabalho realizado em cada uma dessas etapas e eu vou tentar garantir que no intervalo de tempo entre cada uma dessas etapas o tempo de relaxação é ainda muito menor do que esse intervalo de tempo e que a variação do parâmetro de controle em cada etapa é suficientemente pequena de maneira que para cada etapa eu vou usar para quantificar o custo energético além daquele que a gente tem no caso quase estático a expressão que eu acabei de mostrar para vocês então aqui está a expressão para a força para a contribuição a tempo finito da força generalizada no regime linear para um processo lento então estou argumentando para vocês que se a gente tiver processos lentes em que a variação ainda é finita e não pequena a gente pode dividir isso em etapas onde a gente pode usar os argumentos que eu acabei de dar para vocês para quantificar o quanto a gente gasta de energia além da contribuição quase estática em cada etapa e somar isso tudo então se o intervalo de tempo aqui é suficientemente pequeno então essa integralzinha aqui tem essa expressão que a gente está vendo aqui a contribuição quase estática vai ser a variação de energia livre em cada etapa e a questão que fica então é como a gente obtém essas duas quantidades que são as quantidades centrais para a gente conseguir formular de uma vez por todas esse funcional para processos lentos então aqui eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes mas grosso modo a maneira como a gente faz para conseguir calcular essas duas quantidades é apelar para o sistema para o teorema flutuação dissipação e aí essa amplitude aqui a gente consegue mostrar que essencialmente vem da amplitude dessa função de autocorrelação da função da força generalizada então aqui lembra que em regimes próximos do equilíbrio os fenômenos que acontecem fora do equilíbrio podem ser traduzidos em quantidades do equilíbrio então é isso que eu estou usando aqui como teorema flutuação dissipação então a gente pode mostrar que essa função nada mais é do que uma função de autocorrelação e que portanto essa amplitude está ligada com a variância das flutuações da força generalizada no equilíbrio eu vou dar esse nome aqui de que para essa quantidade uma vez que eu obtenho então essa função de autocorrelação eu consigo também calcular o tempo de relaxação como função do parâmetro de controle e aí o custo energético vai ser a contribuição de todas as etapas e no limite aqui que eu faço delta T pequeno eu posso escrever esse funcional nesse limite contínuo dessa maneira que vocês estão vendo aqui então ufa depois de todas essas aproximações esse funcional que a gente teria para minimizar é um funcional que já existe por aí na literatura há um bom tempo mas que foi redescoberto mais recentemente pelo Sivac e pelo Crux e ele descreve essa região aqui próxima do equilíbrio a região de processos lentos e esse funcional de fato fornece para nós alguma intuição sobre a física de processos ótimos porque vocês vejam que minimizar essa integral significa que eu posso fazer a derivada do processo ser grande nas regiões onde esse produto aqui é pequeno então esse produto aqui do tempo de relaxação pelas flutuações da força generalizada é que basicamente estão dizendo para mim qual é o custo energético que eu tenho quando eu manipulo um sistema fora do equilíbrio se eu aumentar a derivada em regiões onde essa quantidade é grande eu vou ter um custo grande então se eu quiser minimizar o custo eu tenho que diminuir a velocidade do processo na região onde esse produto aqui é tem valores altos a outra coisa interessante é que esse funcional ele tem a cara daquilo que as pessoas lá em em relatividade geral lidam muito porque a gente pode descrever esse funcional como algo que é uma métrica então eu posso definir uma lagrangiana aqui e aí as pessoas já mostraram que o protocolo ótimo aqui é a solução de uma equação de Orley-Lagrange que nada mais é do que uma geodésica então aqui a gente tem um exemplo de termodinâmica fora do equilíbrio onde os métodos teóricos que a gente usa fazem contato com áreas que a gente talvez nem imaginaria que estariam relacionadas e a questão que fica lógico é como determinar em geral esse tempo de relaxação e essas flutuações da força generalizada e isso a gente deu uma a gente estudou isso preliminarmente nesse artigo que eu remeto vocês para quem quiser olhar a gente pode ir agora para outro processo fora do equilíbrio para outro regime fora do equilíbrio que são o regime dos processos rápidos aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido mas quero mostrar para vocês que o funcional aqui é diferente já que aqui a gente não tem aquela aproximação a gente não tem aquela separação de escalas de tempo então aqui de fato existem efeitos de memória e o funcional é dado por essa forma quadrática aqui que é difícil a gente ter alguma intuição aqui física só de olhar para essa forma quadrática mas a gente mostrou que para o caso do movimento browniano a gente varia a constante da mola que é o caso que tem solução exata como eu mostrei para vocês esse funcional que está restrito a esse regime próximo do equilíbrio de fato reproduz os resultados exatos então aqui eu estou mostrando para vocês o protocolo ótimo com aqueles saltos também só que aqui a gente tem versões suavizadas daqueles saltos por questões técnicas que eu posso comentar depois então aqui só para vocês lembrarem como é que a gente pode comparar já que aqui a gente está para variações pequenas do parâmetro de controle a gente teria que comparar com esses protocolos vocês veem como a gente se aproxima bastante da solução exata inclusive quando a gente está no regime subamortecido esse funcional é capaz de capturar só que em versões suavizadas os picos e os saltos como vocês veem aqui no IN7 que o resultado exato tem então é surpreendente que mesmo em regimes fora do equilíbrio o protocolo desculpa mesmo em regimes próximos do equilíbrio os protocolos ótimos também apresentam essas características bastante contraintuitivas então a gente tem de fato dois funcionais que descrevem o custo energético em cada uma dessas regiões próximas do equilíbrio e a quantidade de interesse aqui que condensa toda a informação relevante do sistema do sistema de interesse é essa função psi que essencialmente é uma função de autocorrelação então para a gente ter uma solução uma expressão exata para essa função a gente teria que de fato conseguir resolver as equações de movimento do sistema de interesse coisa que a gente praticamente não consegue fazer então é muito necessário aqui muito relevante que a gente consiga fazer fenomenologia mas que consistente com a dinâmica miltoniana subjacente e um pouco disso já existe na literatura um pouco da minha contribuição até agora foi nesse sentido mas o importante aqui é que a gente consegue realmente encontrar funcionais que caracterizam o custo energético qualquer que seja o sistema e a gente condensa toda a informação do sistema de interesse nessas quantidades aqui relacionadas com essa função de autocorrelação e aqui eu sei que meu tempo está acabando eu vou rapidamente fazer um resumo aqui que é um resumo aqui do Marcos sobre o que a gente conhece o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre a física dos processos ótimos então em regimes próximos do equilíbrio a gente conhece o custo energético a derivação aqui basicamente que eu dei para vocês talvez não fica muito claro no primeiro momento mas eu argumentei primeiro que seria para processos onde o sistema está em contato com o reservatório térmico então aqui na região 2 em particular esse funcional só depende da gente ter um sistema que relaxe o suficiente suficientemente rápido isso a gente pode se perguntar isso pode acontecer se o sistema está termicamente isolado e o que a gente sabe é que o custo energético ele escala com a duração do processo com essa lei de potência aqui quando a gente está no caso isotérmico isso é o que esse funcional fornece mas no caso termicamente isolado dá para mostrar que esse custo energético tem que escalar com uma outra potência então de fato esse funcional ele não só descreve o custo energético para processos lentos como ele também se restringe ao caso em que a gente tem processos isotérmicos no caso termicamente isolado existe um outro funcional que vem de outra teoria e a gente está trabalhando nisso em breve a gente vai colocar um trabalho a respeito disso então isso é uma coisa que a gente sabe nesse regime nessa situação de ter sistemas termicamente isolados uma das estratégias que a gente já conhece para otimizar o custo é a gente ter processos de fato suaves que tem derivadas nulas no início e no final exemplos na literatura onde de fato essa escala já foi observada na verdade são muito poucos e aqui eu coloquei alguma literatura sobre isso basicamente é o movimento browniano e o modelo de ISI em 2D clássico esses são acho que praticamente os únicos exemplos onde isso já foi feito isso já foi demonstrado no caso da região 1 aqui para processos rápidos os protocolos ótimos eles têm uma simetria por reversão temporal isso é algo que a gente consegue extrair desse funcional aqui que descreve o custo nesse regime próximo do equilíbrio se a gente trata a minimização desse funcional com um cálculo variacional e a gente encontra a equação de Orley-Lagrange a gente de fato mostra que o protocolo ótimo ele tem simetria por reversão temporal que é basicamente fazer essa transformação aqui então eu vou mostrar aqui para vocês se a gente pegar o caso do movimento browniano superamortecido o protocolo ótimo é esse no caso do sub é esse aqui e a operação de reversão temporal você consegue visualizar basicamente pegando o ponto médio aqui e refletindo o protocolo para cá seria basicamente para essa funçãozinha G fazer essa operação que está descrita aqui então para o caso superamortecido eu reflito aqui em relação ao ponto médio então eu tenho isso aqui aí eu multiplico por menos 1 e somo com 1 então dá para vocês verem que eu vou recair nesse caso então a gente consegue mostrar que o protocolo ótimo ele tem essa simetria ou seja se a gente fizer o processo reverso ele cai nele mesmo e essa simetria ela está presente em processos arbitrariamente fora do equilíbrio e a gente consegue só mostrar que ela deve existir no regime próximo do equilíbrio então a teoria perturbativa que a gente usou o que permite a gente desvendar desvelar essa simetria coisa que a abordagem exata não permite então eu acho que aqui existe uma vantagem clara de tentar fazer teorias perturbativas para revelar coisas que o tratamento numérico do resultado exato não revela agora se a gente ainda olha para outras características do protocolo ótimo esses protocolos ótimos ou quase ótimos a gente vê que eles são não monotônicos e eles levam também coisas interessantes e contra intuitivas na minha opinião que é a gente por alguns intervalos de tempo ao longo desses processos a gente como observador externo ganha a energia do sistema de interesse a gente tem regiões onde a potência que a gente está realizando como observador externo elas são negativas e isso pode ser conectado com as taxas de produção de entropia e alguém pode achar estranho se isso não é uma violação da segunda lei e a gente já mostrou aqui em alguns trabalhos recentes que não tem nenhum problema com a segunda lei em relação a isso o que a gente não sabe na verdade sobre esses processos ótimos é uma lista bastante grande a gente não consegue ainda não tem uma quantificação muito boa do regime de validade dessas descrições perturbativas como é a performance dessas descrições perturbativas fora do equilíbrio a gente está trabalhando nisso mas isso é algo que a gente não sabe a gente não sabe ainda de maneira sistemática como fornecer essa função de autocorrelação para um sistema qualquer se a gente não tiver soluções exatas e a gente ainda não tem uma compreensão talvez vocês tenham percebido aqui no seminário como eu dei pouca intuição física sobre como por que que esses saltos esses picos existem falei muito em funcionais e falei pouco talvez sobre a física do que está por trás desses processos ótimos isso é porque a gente de fato na minha opinião não sabe tudo isso a gente ainda não consegue colocar no envelope atrás do envelope ou no guardanapo duas três frases que resumem a física desses processos ótimos então aqui para terminar o que eu tentei mostrar para vocês por um pouquinho do que a gente sabe sobre a física desses processos ótimos de que a gente tem resultados exatos para sistemas simples mas eles não fornecem um entendimento físico para a gente de por que existem essas características contra intuitivas nos processos ótimos existe algo que dá um pouco de intuição para a gente em regimes próximos do equilíbrio mas que eu acho que na minha opinião ainda está longe de ser uma descrição completa da física desses processos ótimos fora do equilíbrio e aí isso eu agradeço a atenção e estou à disposição para perguntas obrigada Marcos é interessante os resultados eu achei bem explicados obrigada vou convidar o pessoal a ligar os microfones para a gente agradecer ao Marcos e a gente abre para perguntas o Eduardo Valadares levantou a mão Eduardo por favor bom dia a todas a todos Marcos muito obrigado pelo seu seminário achei muito interessante você mostrou um resultado que eu achei bem curioso de reversão temporal tanto para processos muito lentos que é a base das relações de um zaga e ao mesmo tempo para processos muito rápidos como é que fica as relações como é que você reinterpreta as relações de um zaga para esse regime muito rápido e que você tem reversão temporal olha deixa eu voltar lá na figurinha então nem sempre a gente tem essa simetria valendo isso que é curioso nem sempre o processo ótimo ele cai em cima dele mesmo quando a gente faz reversão temporal eu deixei aqui de fora lógico variáveis como campo magnético que a gente ainda tem que fazer outras coisas para fazer a reversão temporal mas por exemplo aqui no caso do movimento browniano super amortecido você repara que a gente tem alguns processos aqui à medida que os processos começam a ficar lentos não necessariamente a gente tem essa simetria a hora que eu começo a fazer os processos serem rápidos que é por exemplo essa figura aqui onde eu vario cinco vezes a constante da mola e faço ela bem rápido parece que essa simetria aparece de novo então assim do resultado exato você não consegue intuir que isso tem que estar lá como eu disse é nessa é nessa é nesse tratamento perturbativo que eu mostrei para vocês deixa eu chegar lá que a gente de fato escreve um funcional que é aquela forma quadrática que eu mostrei que a gente consegue de fato quando vai lá ver a equação de Weill-Lagrand que sai disso a gente consegue verificar que de fato a gente precisa ter essa simetria agora esse funcional ele já vale num regime aqui que é o regime por natureza onde a hipótese de Onzaga é válida então aqui por exemplo a gente está no regime de resposta linear original do Onzaga mesmo que é onde a variação do parâmetro de controle é pequena então a gente está no regime de resposta linear usual mesmo eu diria que é aquele em que as relações de Onzaga reproduzem teoria de resposta linear ou teoria de uma flutuação de dissipação etc então desse ponto de vista essa função que está aqui que é o kernel aqui dessa forma quadrática ela é uma função de autocorrelação do equilíbrio que é justamente aquelas funções que o Onzaga basicamente colocou na hipótese dele de que descreveria uma regressão do que acontece fora do equilíbrio então as regressões das flutuações do equilíbrio estão codificadas nessa função aqui porque é uma função de autocorrelação do equilíbrio e a hipótese de regressão do Onzaga fala bom o decaimento fora do equilíbrio que a gente vê é basicamente esse decaimento aqui das flutuações no equilíbrio então esse regime aqui onde a gente consegue mostrar que de fato tem essa simetria os protocolos ótimos tem essa simetria de reversão temporal é o regime por natureza das relações de Onzaga eu diria entendeu o curioso eu acho é ver que quando você começa a entrar nessa região aqui 3 que é a região dos processos arbitrariamente fora do equilíbrio você começa você pode entrar nela por aqui a partir desses processos rápidos ou você pode entrar por aqui a partir dos processos lentos parece que quando você entra aqui a partir dos processos rápidos essa simetria continua lá ela continua aparecendo nos protocolos ótimos se você entrar a partir daqui dos processos lentos ela vai demorar um pouquinho mais para aparecer você vai precisar aumentar a velocidade do processo para enxergar essa característica nos protocolos ótimos agora a questão é por que que isso ajuda a gente a minimizar o custo energético isso está ligado às flutuações por exemplo dessa quantidade aqui esse custo energético é o custo energético médio será que eu estou minimizando as flutuações também e isso ajuda de alguma forma então assim existem várias questões de aberto na minha opinião então não sei se eu se eu consegui fazer contato com a sua pergunta mais é o meu a minha pergunta é justamente em relação a esse slide 122 o anterior você mostrou que tem uma simetria está vendo você falou inversão para esse desse regime é isso que me chamou atenção processos rápidos mas fracos então o que está dizendo assim que o processo quer dizer nesse regime você pode ter situações que você não viola a reversão temporal mas eu queria saber como é que fica nesse caso eu não estou falando da reversão temporal das equações microscópicas o que eu estou falando é que o parâmetro aqui lambda que eu chamei genericamente de lambda que é o parâmetro que a gente está controlando externamente então por exemplo eu estou variando o campo magnético ou o campo elétrico estou variando a constante da mola da partícula browniana é essa quantidade que quando eu vario no tempo parece que a maneira ótima do ponto de vista de custo energético de variar essa quantidade no tempo é a maneira em que quando eu faço a reversão temporal eu caio nela mesma ah entendi ficou mais claro isso sai da otimização mesmo agora por que que tem que ser isso é uma pergunta que eu não sei a resposta é porque eu queria ver se tinha alguma correlação entende quando você falou nesses termos mas assim pensando numa forma mais fundamental isso que eu estava achei muito interessante nessa sua abordagem não cheira cheira de fato alguma coisa assim meio fundamental mas é uma pergunta que eu não sei te responder tá ok obrigado agora o Guilherme levantou a mão Guilherme bom dia a todos Marcos muito obrigado pelo seu seminário pelo menos eu achei ele bem claro isso fez bom no trabalho explicando isso pra gente eu fiquei interessado nessa parte que você falou sobre o tempo de relaxação e pelo que eu entendo pelo que eu entendi você usou teoria de resposta linear pra essa forma funcional dela mas eu fiquei pensando seria possível porque quando eu penso em tempos de relaxação eu penso muito em teoria cinética também claro que no caso você teria que limitar o tipo de sistema que você vai analisar mas seria talvez uma alternativa você usar teoria cinética pra encontrar esses tempos de relaxação também ou não eu acho que sim eu acho que sim é como você disse mesmo se o sistema que você tem de interesse é compatível com você usar argumentos de teoria cinética sem problema nenhum entendeu sem problema nenhum eu acho mas você sabe se isso já foi feito então é aquilo que eu disse pra você muito dessa história toda aqui de processos ótimos foi recentemente redescoberta agora no contexto em que as pessoas já estavam interessadas nisso que a gente chama de termodinâmica estocástica ou seja a termodinâmica aplicada a sistemas pequenos então muitos dos sistemas em que as pessoas foram por exemplo essas soluções exatas aqui que eu estou mostrando pra você elas foram encontradas nesse contexto em sistemas de uma partícula uma partícula browniana só que a pergunta se coloca também para sistemas macroscópicos e aí existe pouca coisa pouca coisa tem um artigo que eu coloquei numa das referências aqui bastante recente que é sobre o modelo de Isen 2D clássico então para sistemas de fato macroscópicos existe quase nada eu diria existe quase nada muito obrigado novamente mais perguntas comentários vou fazer uma pergunta sobre a questão dos reservatórios no finalzinho você falou um pouquinho disso eu queria que você comentasse fisicamente qual a diferença de ter os reservatórios ou não se é alguma questão de termalização do sistema por qual você está olhando e se tratar a situação com reservatórios é mais simples e se é realmente mais simples acho que você passou a maior parte do tempo explicando com reservatórios o que você tem que fazer só para a gente ter uma ideia para ir para a situação de sistema que não está conectado com reservatório então aqui você vê que eu evitei fazer qualquer tipo de hipótese microscópica eu tentei ser o mais fenomenológico possível então o reservatório deixa eu achar a figurinha aqui o reservatório é interessante para mim na medida em que eu quero por exemplo garantir esse tipo de coisa aqui então para eu garantir que eu tenho uma função resposta que decai ou seja para eu digamos que para eu não entrar nessa seara que é bem pantanosa de se a gente tem relaxação mesmo de sistemas quânticos por exemplo isolados para eu não entrar nessa seara então eu falo bom eu estou em contato com o reservatório térmico constantemente isso garante que eu vou relaxar para o equilíbrio então o reservatório para mim entra nesse sentido eu quero garantir essas aproximações aqui eu quero garantir que eu tenho de fato relaxação para o equilíbrio então eu tenho essa escala de tempo muito bem caracterizada que é o tempo de relaxação então com ela eu posso fazer comparações de outras escalas de tempo então isso é para garantir que eu tenho relaxação para o equilíbrio quando a gente entra em sistemas isolados a gente entra num problema difícil que é garantir que sistemas hamiltonianos isolados relaxam para o equilíbrio esse é um problema complicado então esse é o primeiro ponto onde o reservatório entra do ponto de vista bastante fenomenológico de garantir para mim que eu tenho relaxação tá bom e aí me permite fazer essas aproximações e me permite chegar naquele funcional lá para o custo energético agora tem outra questão aqui interessante então essa garantia de que eu tenho uma relaxação suficientemente rápida me permite escrever esse funcional aqui que originalmente as pessoas até pensaram que bastava que eu tivesse relaxação e agora para mim pelo menos está ficando mais claro que esse funcional na verdade só se aplica mesmo para a relaxação do tipo exponencial mesmo aí o que a gente fez recentemente que a gente está preparando é que se você tiver um setup de sistema mais reservatório e esse Hamiltoniano todo depende de um parâmetro que é esse parâmetro lambda que vai ser variado no tempo você pode usar a teoria de perturbação adiabática que seria a maneira como você faz correções ao teorema adiabático quântico e aí lá é muito legal de você mostrar que se você tiver no caso isolado o que quantifica de fato o trabalho termodinâmico é a variação do Hamiltoniano todo e aí quando você vai olhar para as correções do teorema adiabático a gente não tem uma intuição física para isso ainda mas sai naturalmente lá das correções do teorema adiabático de que para processos muito lentos essa variação do Hamiltoniano do sistema todo vai escalar com um tal a menos dois se você tiver com um Hamiltoniano que você vai pegar uma parte dele e falar isso é o meu sistema de interesse e aí eu tenho algo que é interação e o Hamiltoniano do reservatório quando você definir o que é o custo energético nesse caso você vai falar bom eu consigo separar o meu sistema então em sistema de interesse e reservatório então eu tenho que fazer uma hipótese de acoplamento fraco e o trabalho termodinâmico está ligado com a variação do Hamiltoniano só desse sistema de interesse só que quando eu vou fazer teoria de perturbação adiabática eu olho para o Hamiltoniano todo e a hora que eu quero olhar só para esse observável em particular que é a variação da energia interna do meu sistema de interesse esse Hamiltoniano não comuta com o Hamiltoniano todo e essa não comutação que não acontece no caso do sistema termicamente isolado faz com que o custo energético escale com tal a menos um entendeu então você consegue mostrar de maneira bastante geral só a partir de correções do teorema adiabático que se você tiver num setup de sistema mais reservatório no limite de acoplamento fraco as correções do teorema adiabático vão dar para você uma escala tal a menos um enquanto que você tiver no caso termicamente isolado isso sai com tal a menos dois isso é como eu disse é bastante só envolve você escrever o Hamiltoniano como sistema mais reservatório ou seja acoplamento fraco que as correções do teorema adiabático mesmo vão te dar essa escala então você não faz você não precisa falar mais nada sobre os Hamiltonianos só que a gente está tentando criar uma intuição física sobre isso então a matemática é essa entendeu a matemática é essa se eu tenho se a minha energia interna é o Hamiltoniano total então a escala vai ser tal a menos dois se a minha energia interna não é o Hamiltoniano total a escala é tal a menos um o legal é que você fez a conexão com o caso anterior você fez de uma tal maneira que você consegue fazer a conexão com outro resultado e esse funcional aqui você consegue fazer a transformação de variáveis e mostrar que ele de fato é compatível com isso ele te dá uma escala tal a menos um você não consegue tirar tal a menos dois desse funcional aqui basicamente é você todo esse esse integrando aqui na verdade eu escrevi função de t mas todo mundo aqui é função da razão t por tal a variável aqui de fato é t dividido por tal então se você definir a variável u aqui que é igual a t sobre tal e fazer essa mudança de variável você vai ver que vai escalar aqui um sobre tal e o restante aqui que vai ficar dentro da integral é algo que não depende mais da duração do processo é super simples é só fazer essa transformação então assim isso mostra que esse funcional não descreve o caso termicamente isolado então essas são as condições de contorno essas são digamos as condições de contorno que a gente de fato consegue mostrar sem ainda ter uma intuição física mais refinada sobre isso tá certo obrigada mais alguma pergunta comentário bom então eu agradeço novamente o Marcos obrigada pelo seminário achei que foi bem didático achei que você foi passo a passo explicando as coisas valeu você queria o nosso retorno sobre isso então eu achei que foi acessível foi a primeira vez que eu preparei um seminário sobre isso então foi um me coloquei o desafio de tentar ser acessível então espero que eu tenha conseguido então vou parar a gravação aqui e aí se alguém quiser fazer algum outro comentário o que eu tenho